Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem na emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresentam comigo, Gabriela Mulher e Lucas Natan, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo sobre saúde mental. Hoje, no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de grande parte dos brasileiros são pessoas ansiosas. Cerca de 31% das pessoas têm estresse severo e 59% das pessoas têm depressão. Além disso, um bilhão de pessoas no mundo todo possuem transtorno mental. E para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, a Gabi, que também é psicóloga, vai ajudar hoje a gente aqui a falar sobre esse tema de saúde mental. Gabi, antes da gente começar esse bate-papo sobre saúde mental, você tem como explicar para a gente o que seria saúde mental para todos os nossos ouvintes aqui do programa Espaço Jovem? Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lucas. Natan. Natana! Chama de Natana. Tudo bem? Eu adoro essa pergunta. Por quê? Porque a gente gosta muito de dissociar a saúde mental da saúde do corpo no geral, né? Só que a gente se esquece que está tudo interligado. No entanto que a gente reencarna, a gente reencarna como um corpo complexo. Então, é corpo, físico, é mente, é a sociedade, é a espiritualidade, é tudo junto. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando apenas de ansiedade e depressão. Mas a gente está falando de tudo que envolve aquele ser encarnado naquela sociedade, naquele ambiente que gere qualidades de vida. Então, a gente está falando de saúde mental quando a gente está falando, por exemplo, de um acesso à saúde adequado, de qualidade. A gente vai estar falando de saúde mental quando ele tem a possibilidade de um acesso a um transporte público adequado. A gente vai estar falando de saúde mental quando a gente estiver falando de um acesso à uma educação adequada. Fora que a gente também vai estar falando de saúde mental, o suporte adequado ao sofrimento, quando aquele indivíduo se encontra em algum tipo de sofrimento. Então, na realidade, saúde mental não é só baseado na questão mental, mas no corpo, no geral, em todo o ambiente ao qual aquele indivíduo está inserido. Porque a gente sabe que coisas do ambiente externo atrapalham a nossa saúde mental. A gente sabe que se a gente estiver, por exemplo, inserido em um ambiente ao qual é muito estressante para a gente, você trouxe para a gente esse relato, né, Léo? Que, não me recordo agora o número, tá? Mas que teve-se um aumento de eventos estressores no Brasil. E a gente sabe quão eventos estressores podem afetar a nossa saúde mental. Então, quando a gente vai falar de saúde mental, acho que para a gente iniciar, a gente precisa ter essa visão mais ampla. Saúde mental é muito além de ansiedade e depressão. Na realidade, ansiedade e depressão é consequência, não é causa, né? Mas a gente precisa estar atento a todo o ambiente daquele indivíduo, tanto biológico quanto social, para a gente falar de saúde mental. E, Gabi, a gente sabe que um dos maiores problemas hoje é a questão da depressão. O que você pode falar sobre uma pessoa que está com depressão? Quais são alguns indícios que podem ser apresentados e como ela acaba acontecendo? Acho que é muito importante, quando eu vou responder essa pergunta e outras que vão vir, antes da gente começar, é alertar uma seguinte coisa. Aqui não estamos falando sobre sintomas para nossos ouvintes se autodiagnosticarem, tá? A nossa intenção aqui é trazer alguns alertas para que a gente fique mais atento, tanto a nós mesmos, né? Aí vem a questão do autoconhecimento, que é do clínico que ele está tanto prega, quanto para o nosso olhar atento a quem está ao nosso lado, tá? Então, a nossa ideia não é que ninguém se autodiagnostique. O que a gente pode identificar no processo depressivo principal? É uma mudança de padrão de comportamento. Como assim? Eu, Gabriela, sou uma pessoa que, normalmente, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa muito para cima, eu sou uma pessoa muito falante, eu sou uma pessoa que eu gosto de sair com os meus amigos, né? Então, esse é um padrão esperado dos comportamentos da Gabriela, né? As pessoas à minha volta sabem que eu sou dessa forma. E aí, um belo dia, eu deixo de sair porque eu não estou mais afim de sair, aí eu passo a ficar um pouco mais introspectiva, mais repousa no meu cantinho, né? Eu começo a não ter mais tanta felicidade, tanta animação como eu tinha. Percebam que não necessariamente isso é uma depressão, mas foi uma mudança de um padrão de comportamento que a Gabriela tinha e que não tem mais. Então, peraí. Aí, o Léo chega para mim e fala, Gabi, está tudo bem? Olha, eu percebi isso, isso e isso, acho que seria legal você buscar uma ajuda profissional, se você quiser, você também pode conversar comigo. Mas o principal que a gente precisa estar atento é uma mudança de padrão de comportamento. Depressão não é só tristeza, né? Isso a gente precisa ficar, deixar muito claro. Depressão é muito além da tristeza. E outro ponto que é importante, não é só a mudança de padrão de comportamento, mas o tempo que aquela pessoa está com aquele tipo de comportamento, né? Então, se você está reparando que ela está há pelo menos mais de um mês, dois, três meses com aquele tipo de comportamento, com aquela mudança de padrão, liga um alerta, tenta conversar com ela, sugere ela buscar ajuda de um profissional. Outra coisa também, Gabi, que a gente vê que as pessoas atualmente estão muito ansiosas, né? Principalmente no trabalho, com o volume de questões que vão acontecendo. Essa ansiedade, muitas pessoas, às vezes, não sabem como controlar ou como agir. Quais seriam os aspectos que, às vezes, levam à ansiedade? Primeiro, a gente precisa saber diferenciar o que é ansiedade do que é transtorno de ansiedade. Porque a ansiedade é um sentimento normal, né? Para a nossa sobrevivência. A ansiedade é o que nos dá aquela energia, aquela motivação para a gente agir diante de alguma coisa. Isso é uma ansiedade normal. Quem nunca fica ansioso para ir para uma festa, por exemplo? Ou para viajar? Uma ansiedade boa, aquela coisa legal. Agora, quando essa ansiedade passa para algo muito intenso, ao ponto que gera sofrimento e que impede a pessoa de fazer algo que ela queira fazer, que a paralise, né? E aí volta a questão da mudança, do padrão de comportamento. Aí, não estaremos mais falando de ansiedade. Aí, a gente está falando de uma ansiedade um pouco menos saudável. Eu não vou nem usar o termo patológico. Porque aí eu volto ao assunto. Se você percebeu que é uma ansiedade que está te paralisando, que está deixando você de fazer algo que você quer fazer e que você gostaria de fazer, que está te afetando pessoalmente, profissionalmente, socialmente, aí é o momento que a gente busca ajuda profissional. Agora, o que pode causar um transtorno de ansiedade? Eu acho que era esse que você estava se referindo, né, Léo? Você estava se referindo mais a uma questão do transtorno e não a ansiedade considerada saudável. Muitos fatores, né? E, assim, eu não tenho como falar um. Porque a gente sabe que cada indivíduo é um. Não só a nível desta vida, mas a gente sabe que todos nós temos bagagens espirituais de outras vidas. E cada espírito é único com as suas individualidades. Então, cada indivíduo vai ter o que a gente chama de gatilho, né? Hoje em dia, a gente usa o termo gatilho. Mas, pode ser no ser um. Pode ser uma história de vida e várias experiências traumáticas ou permissivas ou restritivas que aquela pessoa passou que tiveram, por consequência, um transtorno de ansiedade. Então, a causa em si, diversas. Aí, só na terapia mesmo para ela descobrir a causa. Mas, para além de descobrir a causa, como controlar? Porque transtorno de ansiedade e depressão tem cura. Tem cura. Se bem tratado, se bem acompanhado, se tiver o suporte necessário, tem cura. Eu ia perguntar, Gabi, que eu achei muito interessante isso que você trouxe até no início, sobre como que saúde mental vai além de depressão e ansiedade, né? E aí que você abordou até uma questão que entra na questão social, né? E aí, eu estava lendo esses dias até uma discussão que estava na rede social sobre o tempo, né? Porque eu falava, ah, no Instagram tem muito isso, né? Ah, todo mundo tem 24 horas, então todo mundo tem o mesmo tempo. Então, você quer consumir, aproveitar essas 24 horas, só que aí uma outra pessoa fala, não, existe uma diferença gritante. Ninguém tem 24 horas iguais, sabe? Existe uma diferença entre uma pessoa que pega o transporte público e uma que não precisa pegar o transporte público, né? É até perguntar se você concorda que é errado igualar o tempo de todo mundo, né? Achar que todo mundo tem 24 horas e como esse não ter 24 horas pode afetar a saúde mental, né, de uma pessoa. Adorei a pergunta. Porque a gente sabe que no Instagram, né, e em outras redes sociais, a gente vê um monte de cursos de cura e de autoconhecimento e de como conseguir dinheiro rápido e vente. Sabe que existem muitos tipos de cursos que vêm dessa ideia de que justamente todo mundo tem a gente 24 horas e você só não consegue a sua cura porque você não quer. Você só não consegue ser rico porque você não quer, né? Perfeito. Isso entra naquela pauta de colocar todo mundo na mesma caixinha e a gente também vai entrar no assunto um pouco mais polêmico que é uma questão mais social da constituição da nossa sociedade. A gente sabe que determinados corpos têm privilégios e outros nem tantos. Então, a competição não é igual para todo mundo. Ponto. E é isso que a gente precisa parar dentro do movimento espírita desse tipo de discurso pautado em meritocracia. Ah, porque você não conseguiu tal coisa ou você não está conseguindo ser curada da depressão ou da ansiedade porque você não quer. Não é bem assim, né? Como eu falei, volta ao tema. Quando a gente fala de saúde mental, não estamos falando apenas de mente. A gente está falando de tudo que está incutido, né, no ser hoje encarnado. O ser hoje encarnado, médio, pega trem, metrô, barca, ônibus, às vezes lotado, sete da manhã, um trânsito do caramba, demora duas, três horas para chegar no seu trabalho, passa raiva no trabalho, porque às vezes tem um chefe muito insuportável, tem que trabalhar por horas e horas e horas, né, para depois demorar mais três horas para chegar em casa, aí chega em casa dez da noite para ter que estar lá, acordar seis da manhã no dia seguinte, para ter que estar lá e sete. Isso não é saúde. Isso não é saudável. Mas a sociedade, a gente sabe que o movimento espírita exige, exige determinados comportamentos que não são condizentes com a nossa atual realidade. Não todo mundo tem que ficar, meu Deus do céu. Não, é horrível, a gente tem que ser realista. A atual constituição da nossa sociedade, como ela é constituída e pautada, não dá condição para ninguém ter saúde mental. Ponto. Ponto. Não dá. É uma sociedade adoecedora e que adoece. Bom, então, a gente precisa, primeiro, tomar cuidado, acho que é um alerta muito, muito legal, tomar cuidado com estes cursos que vendem pela internet de cura rápida e de ganho financeiro rápido. Porque se fosse assim, todo mundo hoje estaria muito bem obrigado, rico, muito bem obrigado. E a gente sabe que não é assim. Então, não se iludam por resoluções rápidas. Não à toa, Natan e Léo, as pessoas, elas fazem muito de terapia. Por quê? Eu vou comparar terapia com o processo da reencarnação. O autoconhecimento, ele é o ângulo de toda a encarnação. Se fosse autoconhecimento fast food, não precisaria passar os 70, 80 anos aqui encarnada. E, ainda assim, eu não ia me conhecer completamente. Tal como o processo de psicoterapia. Não vai ser em uma, duas sessões que você vai estar lindo, belo, maravilhoso e sem problema nenhum. O autoconhecimento requer tempo, disposição, olhar para coisas que não são muito legais, mas que você precisa olhar para o seu processo de cura. E não à toa, a gente vê muita evasão evasão de pessoas na psicoterapia, porque se deparam com coisas que não estão muito afim de olhar e preferem sair. Porque, tudo bem, não estão preparados naquele momento. Mas não se mudam com essas vendas de cura rápida, porque vai ser muito pior. Você vai gastar dinheiro a tudo, você vai perder o dinheiro, ainda se frustrar, porque você vai ver que não vai ter um resultado. Muito bom, Natana. A nossa sociedade está passando por um processo de transformação. A gente tem que entender que hoje as pessoas estão cada vez mais envolvidas no mercado de trabalho. Existe uma exigência muito grande, coisa que na época de nossos avós, de nossos pais, não havia a exigência que tem hoje. Hoje, cada vez mais, o jovem tem que entrar cada vez mais cedo no mercado de trabalho, se qualificar cada vez mais para estar no mercado de trabalho. E até quem tem mais idade está tendo que se adaptar a isso. E essa pressão da sociedade faz com que todas essas... A gente pode chamar de doenças, porque isso acaba se tornando uma doença. A depressão é uma doença. O transtorno de ansiedade é uma doença. Isso tudo acontece em função do momento em que nós estamos. Então, hoje a gente tem que justamente buscar também pensar em formas da gente estar diminuindo o nosso conteúdo também de trabalho e está diminuindo as nossas formas de estar vivendo a vida. Porque às vezes a gente está só vivendo para o trabalho ou só vivendo para a casa espírita e não está conseguindo cuidar da gente. Nós sabemos na doutrina espírita que a gente também tem que cuidar do nosso corpo e cuidar do nosso espírito. Então, se a gente não faz esse trabalho conosco mesmo de colocar limites, saber o momento em que você tem que trabalhar e o momento em que você tem que descansar, você está fazendo mal a si mesmo. E isso a gente vê o tempo todo estudando a doutrina espírita. Então, eu achei bacana que a Gabi está justamente tocando nesse assunto. E aí eu queria, Gabi, aproveitar que a gente está falando sobre a questão dos transtornos. Hoje está muito em moda a questão do burnout. Eu queria que você faça um pouquinho o que é o burnout e um pouco mais sobre formas de evitar que se chegue a esse estágio de burnout. Perfeito. Essa pergunta é justamente quando a gente está falando da questão do trabalho e de como ele pode ser adoecedor. Porque a síndrome de burnout é uma expressão relativamente nova dentro do meio acadêmico, do meio da área da saúde. Mas a síndrome de burnout nada mais é do que uma estafa mental. Só que ela é uma estafa mental, uma estafa, um cansaço mental, que está diretamente ligada à atividade laborial, ou seja, ao trabalho. Então, é o trabalho que está causando esta estafa, este cansaço. Então, o burnout está diretamente ligado ao trabalho. Ah, eu estou muito cansada porque, enfim, briguei com meu namorado. Isso é burnout? Não, isso não é burnout. O burnout tem que estar associado ao trabalho. Como evitar? Muitas coisas poderiam ser feitas e evitadas para se evitar o burnout. Mas a gente sabe que a constituição da nossa sociedade não permite isso em sua maioria. mas ter uma boa relação com o pessoal do seu trabalho para te dar a possibilidade de você conversar sobre essas estafas, sobre esses cansaços antes de você atingir o seu limite. Eu não vou te falar que dizer não seria um método de você evitar burnout. O seguinte motivo, uns têm a possibilidade de falar não, outros não têm. porque sabe que se falar não, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar porque é a realidade que a gente vive. Uma vez que a gente está falando de individualidade, né? Se uma pessoa falar não, ela pode ser demitida. E é aquele trabalho, infelizmente, que causa o burnout para ela que dá o bom nosso cada dia na mesma ideia. A gente sabe que o nível de desemprego hoje é muito grande e que não só o nível de desemprego, mas o subemprego é muito grande e que, infelizmente, essas pessoas que estão nessas condições de subemprego e que estão em verdade, o burnout não tem muito o que fazer ou não tem muito um suporte que cuide dela, né? Para que ela minimamente continue o trabalho dela. A gente sabe que dentro do caminho espírita a gente aborda o trabalho como uma atividade útil, né? Trabalha, 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 trabalha. Só que o bom trabalhador precisa saber a hora de parar. E o trabalho também é autocuidado. Eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer se eu não estiver bem. Então, a gente vem de muito uma ideia de trabalho, 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 trabalho e se esquece que o descanso também é fundamental. a gente vem de uma sociedade dentro do movimento espírita de estafados. De que precisamos o tempo todo trabalhando e que todo o tempo é útil. Não, ele pode ser útil para mim. Sabe? Então, assim, Léo, sinceramente, eu acredito que para se evitar um burnout, deve haver haver uma reestruturação na construção da sociedade de hoje capitalista que é um dia livre. Outra capitalista. Só que a gente sabe que isso é algo que, infelizmente, não vai acontecer. Agora, o que o profissional pode fazer para minimizar aqui? Encontrar rede de suporte, de apoio. A gente sabe que aquele cafezinho ali no corredor é maravilhoso, é super terapêutico. Adoro fazer isso entre um paciente e outro, porque é preciso encontrar redes de suporte profissional. Muito bom. Então, na realidade, a gente não está falando de modos de evitação, Léo. A gente está falando de redução de danos. O dano já está presente, infelizmente. Essa é a realidade. Quais seriam as técnicas que podem ser utilizadas para que as pessoas, além, claro, de se trabalhar também, no caso, a própria pessoa fazer uma avaliação do quanto de trabalho ela vem acumulando. É uma questão que a pessoa também tem que fazer essa autoavaliação. Técnicas que as pessoas podem, talvez, ou exercícios que as pessoas podem estar fazendo para, talvez, aliviar também esse sentimento de estresse, essa sensação de estresse, essa sensação de depressão, formas que as pessoas podem estar encontrando para estar aliviando além, claro, do descanso. Foi o que a gente estava conversando anteriormente em relação a essas reduções de dano. Porque foi o que a gente tinha conversado. Fazer a real mudança seria uma mudança estrutural da sociedade capitalista que nós vivenciamos. Essa seria a real forma de evitar e melhorar tudo isso. Mas, em questão de redução de dano, rede de suporte dentro da profissão, eu sei que não são todos os lugares e espaços que encontramos profissionais da área da saúde mental e empresas, nem todas as empresas possuem psicólogos organizacionais. Em sua maioria, psicólogo organizacional não faz psicoterapia, ele apenas se faz uma psicoterapia breve naquele momento para aquela demanda específica, mas buscar uma orientação profissional, buscar um suporte profissional com um psicólogo é importante. Acho uma coisa muito importante que isso é a minha sugestão como Gabriela psicóloga e Neira psicóloga. A maioria das pessoas elas não buscam o psicólogo, elas vão direto ao psiquiatra. O psiquiatra não é que ele não tenha a sua importância, obviamente o psiquiatra tem a sua importância, mas aí a gente volta ao assunto que a gente estava falando que o ser humano hoje quer uma rapidez de resolução dos problemas dele e a maioria das pessoas a gente vê hoje em dia um bom disso é de aumento de medicalização devido aos estresses do trabalho. então a questão é a seguinte identificou um estresse agudo busca primeiramente um psicólogo para uma criação de estratégia dentro da psicoterapia baseado na sua individualidade para amenizar aquele estresse e se for necessário que medicamento em um momento a gente está falando aqui que medicamento não é necessário não é isso eu sou profissional de saúde eu digo que é sim em alguns casos não são todos logo se ali na sua terapia o psicólogo identificar que seria legal seria bom seria útil para aquele paciente buscar um suporte psiquiátrico para ser introduzido uma intervenção medicamentosa ok mas a gente sabe que não é dessa forma que está acontecendo então a gente está vendo pessoas se medicalizando e muitas vezes de forma desnecessária e pior às vezes se auto medicalizando sem reembuscar psiquiátrico a gente sabe que isso acontece e eu tenho certeza que algum ouvinte que está nesse momento estamos ouvindo se auto medicaliza e cabe a mim como profissional saúde alertar o perigo que se há em se auto medicalizar porque você não sabe qual é a sua verdadeira dosagem você não sabe se aquele medicamento é necessário para você e para o seu caso e você não sabe quais são os efeitos que esse medicamento pode gerar em você então não faça isso porque seu primo seu tio seu papagaio falou que é bom porque fez bom para ele fez bem para ele fez bem para ele porque era para ele se você deseja se medicalizar por algum motivo primeiro busque um médico não faça isso por conta própria então é isso que está acontecendo é uma é uma bola de neve então é um burnout é um estresse agudo é um aumento de medicalização desnecessariamente muitas vezes só quem cresce como esse é quem? O estresse farmacêutico ama, ama isso é uma questão também às vezes de medo e também um pouco de preconceito eu vou dizer uma coisa aqui para vocês eu tenho hoje o acompanhamento psicológico já vai fazer agora dois anos que eu faço acompanhamento psicológico e eu era uma dessas pessoas que eu tinha muito medo desse trabalho psicológico e aí hoje eu vejo que é necessário e hoje eu recomendo para todos aqueles amigos irmãos que eu tenho amigos e irmãos que vem me falar mas eu estou passando por isso que eu estou passando para que eu falei olha a melhor coisa que tem é você ter um acompanhamento psicológico isso dá uma qualidade de vida muito grande por quê? porque você começa a ter para quem dizer o que você está sentindo às vezes a gente precisa disso e às vezes a gente não encontra isso dentro da casa da gente porque é complicado você dizer determinados sentimentos são determinadas coisas para os seus pais às vezes é difícil você falar isso para sua companheira o seu companheiro e o psicólogo ele te ajuda justamente a você conseguir lidar com aqueles pensamentos e a partir dali você encontrar a solução ele não vai te dar a resposta você que vai encontrar a resposta ele vai te dar subsídios para você encontrar a sua resposta no seu momento então é muito importante fazer uma terapia é importante ir a um psicólogo porque gente não é só doutrina espírita a gente tem hoje e eu digo isso por experiência própria a doutrina espírita me fortalece no meu trabalho me fortalece na minha caminhada mas é você ter um acompanhamento psicológico também ajuda porque o conhecimento da doutrina ele te traz uma parte daquilo que você precisa mas um acompanhamento médico ele te dá mais uma outra parte para você conseguir chegar a uma qualidade de vida então hoje eu posso dizer que eu tenho uma qualidade de vida melhor depois que eu juntei os dois porque é o conhecimento da doutrina que nos fortalece mas também o acompanhamento médico também é importante então que a gente possa estar cada vez mais fortalecendo essa questão da gente ter um acompanhamento de saúde então na realidade acompanhamento precisa ser psicológico no caso e em caso de necessidade médico mas eu como psicóloga não receio medicamento o acompanhamento médico ele certamente é fundamental em caso de necessidade de intervenção medicamentosa mas em sua maioria acompanhamento psicológico Gabi aproveitando que a gente também está falando de saúde mental tem hoje também havido um crescimento muito grande do TDAH eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso sobre esse transtorno só antes da Gabi falar sobre o TDAH e mandar uma pergunta sobre o TDAH que é sobre essa onda crescente agora entre jovens não são jovens pessoas todo mundo assim meio que ser auto-diagnosticando e aí ainda mais que igual a consumir no Tik Tok eu vi no Tik Tok no Rio do Instagram cinco sintomas então eu tenho isso minha mãe fica me mandando isso direto aqui vê que tu tem sabe e aí em vez de ir buscar esse diagnóstico no consultório eu até entendo que também para você ir no consultório você tem que ter também até o recurso financeiro para buscar um profissional mas daí era isso como você vê essa onda de que às vezes não é TDAH às vezes é só a pessoa ali que cresceu numa teve a infância toda só em frente à tela tanto de computador e de celular hoje a criança tem pais que acham certo ficar com o filho de dois anos de idade e dar uma tela de celular sabe ainda aposta na rede social como se fosse algo legal aqui a criancinha mexendo de celular sabe aí com dois anos de idade a criança já cresce naquela tela então aí vai com 16 anos obviamente seu olhar não vai conseguir nem ficar vidrado num quadro de sala de aula seja sala de aula ou até conseguir ter um foco e uma conversa é o que você acha dessa crescente de auto-diagnóstico vocês sabem o que os cientistas falam de colocar uma criança de até dois anos em frente a uma tela sabe quanto tempo uma criança pode ficar de até dois anos em frente a uma tela sabe quanto zero ou seja até os dois anos de idade a criança não pode ter nenhuma exposição a nenhuma tela televisão celular tablet é recomendado que não tenha nenhuma disposição porque ela está em um desenvolvimento neurológico não só neurológico mas desenvolvimento psicomotor estilos interacionais enfim que podem prejudicar o desenvolvimento dela agora Natan o fato de uma criança ser exposta a uma tela não tem como indício TDAH não porque se ela patenta uma tela ela tem atenção boa então ela não vai ter TDAH porque o que é TDAH? TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade hoje em dia baseado no DSM 5R que é o nosso manual de transtornos mentais existem três tipos de TDAH TDAH predominantemente desatento então a pessoa tem mais sintomas desatento do que imperativo predominantemente hiperativo a pessoa é mais hiperativa de sintomas do que desatenta tem combinado que são a mesma proporção vamos dizer assim tá então TDAH normalmente uma pessoa que tem dificuldade atencional em sua maioria né eu não vou falar aqui sintomas justamente pra evitar isso que você falou Natan diagnósticos autodiagnósticos porque vi um videozinho da equilência circulana de tal que disse simples sintomas pra identificar TDAH aí você vai ver a fulaninha ela é formada em engenharia nada contra engenheiros claro que não óbvio que não só que não são só sintomas pra se fazer um diagnóstico TDAH e um diagnóstico TDAH ele é difícil ainda mais quando é uma pessoa adulta por quê? porque ninguém brota TDAH a pessoa nasce TDAH tá só que uma pessoa adulta já passou por muitas e muitas e muitas experiências que ela se confrontou com as dificuldades dela mas que de alguma forma ela criou estratégias ao longo das experiências pra amenizar aquelas dificuldades dela então por isso que quando você faz um diagnóstico de um TDAH de adulto se torna mais difícil porque muitos sintomas estão mascarados tá então não sendo rios de 10 segundos que você vai se diagnosticar TDAH tá só que aí vem essa questão do boom caramba agora todo mundo é TDAH como assim que absurdo virou moda ai eu vou falar eu vou abrir pra vocês tem um ranço enorme de pessoa que usa o termo moda pra se referir a qualquer transtorno diagnosticado ah Gabriela então você tá falando que realmente todo mundo que tem o diagnóstico de TDAH tem TDAH olha só diagnósticos errados podem acontecer deveriam não mas podem acontecer sim só que falar que é moda alguma coisa é a pessoa estar não disposta a querer abrir a mente dela pra compreender do porquê está tendo um boom ao invés disso ela prepare se fechar e falar que virou modinha tá há pouquíssimo tempo atrás ninguém falava de TDAH então um pouco de autismo por exemplo e a gente precisa lembrar de uma coisa a ciência ela é um conhecimento cumulativo logo a gente tem muito mais tecnologia tá e estudos mais aprofundados do que a gente tinha há 20 30 anos atrás então não à toa nós vamos ter maiores diagnósticos de determinados transtornos agora como é que eu diferencio se a pessoa realmente é TDAH ou se ela só é uma criança que tá tendo nada que tá de preguiça que tá né desmotivada aí também a gente volta um tema que é o seguinte né a culpa sempre volta pra criança eu falo que não existe criança birrenta não é isso tá mas às vezes o professor só não sabe dar uma aula que motiva o aluno também bom então quem é o culpado não é culpado é uma junção de fatores agora como diferenciar aí realmente o profissional pra além de eu ser psicóloga eu sou neuro psicóloga então eu trabalho com avaliação de pacientes que vem com demanda de possível TDAH autismo vários tipos de transtorno ali eu faço uma avaliação que é o que a gente chama de diagnóstico diferencial realmente TDAH você tem muita razão às vezes muitos sintomas que são parecidos com algum transtorno na realidade pode ser outra coisa aí vai do profissional atento aprofundado que faz uma avaliação boa tá e fala que não existam diagnósticos errados infelizmente deve existir fato até porque apesar de ser um profissional é um ser humano que erra não deveria porque está né na sua no exercício da sua profissão mas a gente sabe que acontece agora usar isso como virou modinha é estar fechado tá pra pras readaptações necessárias que a sociedade precisa ter pra adequar essas pessoas que hoje tem dificuldade então a gente sabe que uma pessoa TDAH se tem TDAH né Nata eu sei que uma pessoa com TDAH ela passa por muitos sofrimentos por sentimentos de inadequação por não conseguir se concentrar por não conseguir reter aquela informação por sempre viver esquecendo algum objeto nunca sabe viver sempre no mundo da lua e a gente sabe que isso impacta academicamente falando pessoalmente falando profissionalmente falando isso gera sofrimento né agora quando eu dou um laudo de hipótese de agnóstico de TDAH eu não sou achosa que meu paciente fala assim você tem TDAH boa tarde beijo seja feliz e aí e aí que eu tenho que entrar em contato com a escola eu tenho que entrar em contato com os pais olha só o seu filho tem essa 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 dificuldade evita por exemplo de chegar pro seu filho e dar muitas informações ao mesmo tempo então assim Natan levanta vai até a cozinha pega um copo de água pega um bolo desliga a luz da sua cozinha vem até a mim e me dá caramba é muita informação é muita informação pra uma pessoa que tem dificuldade de retenção de informação ou seja quando uma pessoa tem um diagnóstico de TDAH pra ela ter uma qualidade de vida todo o ambiente ao qual ela está inserido precisa se readaptar àquela condição nas escolas a gente vê muito provas adaptadas tempos maiores de se fazer uma prova às vezes a pessoa tem do BH muito severo porque ela precisa fazer a prova fora da sala porque os estilos atrapalham muito ela então é muita coisa que precisa ser feita dentro da casa espírita também só que a gente sabe que não é muito que acontece por quê? porque gente vamos lá só se basear no plantateuco não é o melhor dos mundos pelo seguinte motivo não é que a gente tenha que fechar os olhos para o plantateuco não é isso mas eu vou repetir o que eu falei no outro programa a gente precisa ter um conhecimento mínimo científico de alguns transtornos pra saber o que a gente precisa fazer de mudança dentro da casa espírita pra ser acessível pra essas pessoas que tem dificuldade pra um autista pra um TDAH pra uma pessoa que tem viação suicida ou tentou suicídio pra uma pessoa que está inmutada porque perdeu algum ente querido pra uma pessoa que tem transtorno de ansiedade ah, vou chegar uma pessoa que está em crise de ansiedade e falar ai, calma nossa, resolveu meu problema muito obrigada não uma pessoa com depressão com um transtorno depressivo grave o que eu vou fazer o que eu vou falar então a gente precisa minimamente ter esse conhecimento de manejo e não só isso pra eu finalizar é uma questão ética do médium que isso precisa precisava ser pauta de todas as casas espíritas uma questão ética do médium é de reconhecer que aquela pessoa que buscou atendimento fraterno precisa de um acompanhamento para além do espiritual indicar esta pessoa para um acompanhamento profissional receber uma pessoa uma criança ou adulta que está, por exemplo com uma ideação suicida é dever ético do médium encaminhar esta pessoa para um profissional de saúde e não fechar os olhos para isso e não só trabalhar essa pessoa precisa de suporte profissional também também bom é importante estar esclarecendo que a doutrina espírita ela nos prepara para a vida em sociedade ela esclarece muitos pontos da nossa vida em sociedade a gente sabe que não é fácil para nenhum de nós estarmos convivendo uns com os outros mas a gente vê que é necessário para o nosso aprimoramento moral que a gente tenha essa convivência uns com os outros a doutrina ela nos fortalece na sua base doutrinária para podermos agir em sociedade não é apenas a gente ter o conhecimento da doutrina é a gente ter o conhecimento a gente refletir sobre esse conhecimento e nos transformar não basta nós termos o conhecimento que a gente tem da doutrina e não aplicar na nossa vida então quando a gente vai começar a refletir sobre a nossa vida em sociedade a gente tem que fazer também a nossa parte para transformar essa sociedade a gente está falando aqui também dessa questão de depressão tudo a gente também pode diminuir talvez o estresse que aquele companheiro pode estar passando a gente sabe que a sociedade ela não é fácil um exemplo um motorista de ônibus o quanto de aborrecimento que ele tem ali não é fácil ele vive sob estresse recebendo dinheiro de passagem um trânsito que é um trânsito que é o tempo todo caótico principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro e às vezes poucas coisas podem fazer com que essa pessoa também tenha uma vida mais saudável comportamentos como um bom dia uma boa tarde uma boa noite cumprimentar isso são formas que você tem de estar fazendo com que aquele profissional ele se sinta preenchido ele se sinta amado e se sinta também melhor na sua profissão se eu estou dando um exemplo mínimo mas às vezes a gente vai um exemplo num supermercado e aí quando a gente vai num supermercado a gente vê que às vezes aquela caixa não está de bom humor mas a gente não sabe o que aconteceu com ela a gente não sabe o que ela passou para estar ali a gente não sabe o que ela está passando em casa o que ela está passando ali e às vezes chegar dar um sorriso puxar um papo é uma forma também da gente estar cuidando daquela pessoa e assim também de certa forma tendo um tratamento de saúde mental porque o tratamento de saúde mental é isso é também é a pessoa se cuidar mas também a gente cuidar do outro falta na gente nós cuidarmos também dos outros nós temos que cuidar de si sim principalmente mas a gente também tem que ter essa preocupação com o outro e é isso que a doutrina espírita ela nos traz esse conhecimento para que a gente possa entender o lado do outro entender a nós mesmos porque a gente começa a refletir sobre a nossa vida conhecimento que nós vamos tendo com o Piotr Tateu com isso que vida a gente está levando a gente está levando uma vida saudável a gente está levando uma vida correta será que a gente talvez não tenha que mudar mas isso é uma questão que nós vamos refletir e essa palavra final é sua só que para isso você tem que passar por todos esses aspectos a gente tem o conhecimento da doutrina mas é necessário também o atendimento psicológico porque isso tudo vai ajudar você a colocar as suas ideias no lugar e a você a refletir e a partir daí você pensar numa qualidade de vida para você para o próximo para a sua família então que a gente possa também estar buscando ter a doutrina como esse fortalecimento mas também buscando no psicólogo e até no psiquiatra essa base também de suporte porque gente a gente sabe que a vida não é fácil mas é necessário isso a doutrina espírita nos traz que é necessário a gente estar aqui mas que a gente possa estar vivendo com tranquilidade buscando sempre essa tranquilidade se afastar às vezes também de pessoas tóxicas também faz parte disso às vezes a gente lida na nossa sociedade com pessoas tóxicas outro dia eu estava conversando inclusive com uma uma amiga minha que ela estava relatando que ela estava num bom emprego só que o que acontece ela não tinha qualidade de vida porque o chefe dela era tóxico com ela então ela começou a ter diversas questões questões íntimas a não querer ficar naquele trabalho a ter medo de estar ali e aí ela falou para mim Leonardo eu fiz uma opção eu decidi sair eu adorava o meu emprego mas eu decidi procurar a minha qualidade de vida porque isso foi o que o meu psicólogo e os meus médicos falaram que eu buscasse a minha qualidade de vida e aí ela saiu daquele emprego conseguiu um melhor hoje e ela falou Leonardo hoje eu estou bem então é isso é a gente refletir sobre a nossa vida às vezes é é necessário também que a gente tome uma mudança e aí é que vem a questão do trabalho médico e do trabalho psicológico porque eles fazem a gente refletir sobre essa condição de vida que a gente se encontra então que a gente também busque estar refletindo sobre essa qualidade de vida que a doutrina de espírito nos fortaleça para isso para a gente buscar essa qualidade de vida mas que a gente tenha também a força médica e a força psicológica nessa caminhada mas Gabi a gente está se encaminhando para o finalzinho do programa quais são as suas palavras finais que você gostaria de colocar sobre o tema de hoje primeiro agradecer a possibilidade oportunidade de falar sobre esse tema a gente sabe que é um tema muito amplo que a gente não não acabou por aqui o assunto né a gente poderia ficar muito e muito mais tempo aqui ainda assim a gente não ia acessar o tema acredito que a palavra final que me vem agora em mente é a gente tirar esse preconceito que eu sei que ele existe muito esse preconceito do suporte profissional ao emocional ontem mesmo eu estava conversando com uma conhecida minha sobre essa questão de que a gente realmente não tem nenhuma noção das consequências que uma questão de saúde mental pode trazer para a nossa vida como um todo né é o que a gente chama de psicosomatização às vezes um enjoo uma dor de cabeça não é só um enjoo uma dor de cabeça mas a sua ansiedade já no extremo muito elevado então se a gente tivesse a real consciência do quanto a nossa mente pode impactar na nossa qualidade de vida a gente pararia de ter esse preconceito bobo com a saúde mental então antes de mais nada é um processo de desconstrução né de parar com essa ideia e talvez o mundo de regeneração seja um mundo onde as pessoas decidam mais vezes buscar psicólogo isso podia ser pré-requisito para uma encarnação mas mas acho que é isso acho que essa é a minha palavra final vamos te parar com esse preconceito dentro das casas espíritas em especial a gente sabe que ainda acontece muito e quem sabe daqui a alguns anos a gente não veja os eventos espíritas como comérgio como congevita como vários outros para além dos médios no atendimento fraterno mas no suporte profissional também de um psicólogo naquele momento e que isso é uma pauta que eu trago para os eventos nas organizações como algo urgente né porque hoje a gente está recebendo muitos jovens dentro das casas espíritas dos eventos espíritas com algum tipo de transtorno diagnosticado e que os médios e que os facilitadores percebem que não tem capacidade de manejo por não ter a compreensão aprofundada sobre o tema para saber como lidar com esses casos então se faz mais do que necessário urgente a presença de psicólogos profissionais nesses eventos aí sim a gente vai estar de fato colocando em prática a crípice né da doutrina espírita que é religião filosofia e ciência né ciência mundana também faz parte disso então é só isso agradeço a vocês a todos os ouvintes pra mim foi um prazer amo falar desse tema sou suspeita né muito obrigada acho que a Gabi falou tudo né também concordo com ela sobre eventos espíritas né principalmente que tem muitos jovens e geralmente em determinado momento se discute algumas questões questões até pessoais né então se precisa sim ter algum profissional porque não adianta só você abordar um tema e depois aquele jovem sai daquela sala totalmente transtornado e aí o que que vai fazer sabe vai tomar só uma água fluidificada não então eu me concordo que é necessário ter sim um profissional e como também saúde mental é um tema que que é bastante amplo que é é entra na questão sim da própria sociedade né a própria estrutura que a gente vive socialmente bom gente a gente tá chegando finalzinho do nosso programa mas antes é importante é nós estarmos lembrando que o nosso movimento espírita também está passando por um processo de transformação né é todos nós estamos juntos aprendendo em conjunto iniciativas já estão começando a serem dadas como a gente tem visto né a Gabi citou agora o Conjevita a gente até teve aqui o encontro que é da região de Virisabel Tijuca é Andaraí né já nós começamos já a partir da prévia né do Conjevita a ter né esse atendimento até a Gabi que está auxiliando também nesse atendimento e é isso a gente tem que cada vez mais dentro do movimento espírita ter essa consciência de que tem que estar ligado não só a questão espiritual mas também a questão médica e a questão psicológica porque a gente está cuidando ali de um espírito um espírito que ele está precisando de várias necessidades e tendo todos esses profissionais juntos com certeza aquele espírito que vai estar sendo ali ele vai sair acolhido fortalecido então que a gente possa né cada vez mais estar cuidando de nós mesmos porque o que Jesus sempre buscou através dos seus ensinamentos é isso que a gente vivesse essa passagem aqui na terra como um aprendizado mas que a gente saia vencedor para que a gente saia vencedor a gente vai passar por desafios vamos passar por desafios mas a gente vai passá-los com mais tranquilidade se a gente também buscar cuidar do nosso espírito e do nosso corpo a gente cuidando do nosso espírito e do nosso corpo com certeza a gente vai passar por todos esses desafios que a gente sabe que a gente tem durante a encarnação com maior tranquilidade então que a gente possa nesse aproveitar essa oportunidade e também nos cuidarmos sempre estamos chegando ao finalzinho do nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais tchau a Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem a Rádio Rio de Janeiro a Rádio Rio de Janeiro a Rádio Rio de Janeiro